Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu tô no centro da minha cidade E aqui vai ter carnaval, vocês acreditam? Dia 16, aniversário da minha cidade, carnaval Vou mostrar pra vocês aqui atrás Tem a feira de artesanato, ó Depois talvez a gente passe por aqui Eu vim comprar algumas coisas na rua Que eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo Mas agora eu quero mostrar pra vocês Sobre o carnaval na cidade A cidade tá uma bagunça O ônibus não tá passando aqui, aqui é a avenida principal E aí as pessoas tem que descer lá Lá atrás Eu vim de lá, mas eu sentei um pouquinho aqui na praça Porque eu queria gravar pra vocês E na hora não tava dando Então agora a gente vai lá e vai ver Vou mostrar um pouco como é que tá uma bagunça a cidade Olha gente, esse monte de caminhão que tá parado ali Não costuma ficar parado ali Tá parado porque deve ser gente entregando coisa do carnaval Essa barraquinha sempre fica por aqui Eu acho, pelo menos no final de semana Agora eu vou prestar um pouquinho Atenção aqui pra atravessar Aqui, olha Já tem um monte de barraquinha, gente Aqui um monte de barraca de drink, de lanche Eu sei, eu lembro Porque vocês sabem que eu já vim no carnaval Até gravei pra vocês Que fica muita barraquinha de drink, sabe? E os drinks nessas barraquinhas são muito bons Aqui costuma ficar uma barraquinha de brinquedos e máscaras E confete Serpentina Aqui é onde tem o palco, né? Uma vez a gente veio aqui e aí tinha tipo zumba, sabe? Então ia tocando as músicas Aí tinha um grupo Um monte de mulher, um monte de homem dançando E eram umas coreografias bem fáceis Então a gente ia fazendo Eu acho que foi carnaval sim Foi até um que eu tava com a trança rosa Só que eu não sei o que vai ser Só que eu ainda não sei que nas outras vezes não teve Aqui é um lugar que não costuma ter esse palco Que costuma estar cheio de água É rasinho Ó, se você for ver tem Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Oito Tô vendo só aqui, ó Só nesse pedaço aqui em frente ao palco Oito barraquinhas de De drinks Ali tem mais uma barraquinha de máscara Confete, essas coisas Não sei o que eles estão fazendo aqui Essa aqui é uma escultura Que fica bem nesse ponto central Que dizem que custou cento de milhões Meu Deus Ai Deus, me defenda É, aqui tem mais barraquinhas Aqui tem de crepe Nosso crepe Eu acho que o mais legal do carnaval São as comidas, né Esse ano eu não quero nem Porque quando eu vim Não tinha nada de covid Não tinha nada disso, sabe Ninguém nem sabia que era isso Não tinha covid Foi na época bem antes Mas hoje em dia, tipo Eu não venho de jeito nenhum Ali costumam ter uns brinquedos Eu não sei se esse ano vai ter Os brinquedos desses infláveis E as meninas brincaram muito Assim, de escorrega De pula-pula Aqui tem churros que eu amo Mas eu não posso comer Que eu passo mal Ai, talvez hoje eu vou comer uns churros Aqui não Porque aqui só abre, né No carnaval Gente, nem o sinal tá funcionando Aqui tem um sinal enorme, ó Sorte que os carros param Ai tava passando ali Peguei de conversa com o moço Quase que eu não saio Gente, parece que a imagem Desse celular tá boa hoje, né Ou é porque eu não gravo na rua Faz muito tempo Eu vou aqui no banco Vou ver se tá aberto Que eu preciso sacar dinheiro Olha, gente Essa parte aqui Ela é cheia de arquibancadas Normalmente é nessa avenida Que eu desfio Aqui não dá pra ver agora Quando der pra ver Eu vou mostrar pra vocês Eu acho que eu só vi o desfile Uma vez em toda a minha vida Gente, aparentemente A avenida não tá fechada Mas tipo, o ônibus não tá passando Até porque Não dá pra parar nos pontos Por causa desses negócios, ó Aí não tá funcionando Vamos ver uma arquibancada de perto Olha, gente Assim que é arquibancada Nessas arquibancadas, assim Eu nunca fiquei Não lembro de ter ficado Na única vez na vida Que eu vi o desfile Eu não fiquei 10 minutos, sabe Então eu não fiquei Assistindo o desfile Eu vi o desfile Eu não assisti Gente, eu tô há muito tempo Sem gravar Ou eu esqueci da resolução Desse celular Mas tá boa hoje, né Vocês acham também? É, parei num lugar Aqui pra lanchar Tô comendo fritura Mas é um lugar aqui em Friburgo Que vem de salgadinho Tipo de festa Aquilo Então eles vendem assim 100 gramas 4 reais Aí eu comprei De três sabores De coxinha Bolinha de queijo E salsicha Comer um pra vocês verem Bolinha de queijo Não tá tão quente Mas tá muito gostosa Agora a coxinha Muito boa E eu peguei um guarabitum Não era pra estar lanchando agora Mas deu muita vontade De comer essas coisas aqui Pronto, gente Consegui resolver minhas coisas Lá na rua Tive que resolver Algumas coisas no banco Gente, o banco Tava com uma fila imensa Mas consegui resolver tudo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mostrando um pouquinho Eu não sei Se as outras cidades vão ter carnaval Quando vai ser Não faço ideia Mas a gente aqui em casa Vai ver se a gente Por exemplo A cidade de Nova Friburgo É feriado na segunda-feira Porque é aniversário da cidade Aí aproveitaram pra fazer o carnaval agora Mas nas outras cidades ao redor Não é feriado É dia normal Funcionamento normal E o Johnny não trabalha sábado, domingo E nem segunda Por causa que segunda é feriado E aí as meninas também não tem aula segunda A gente vai ver se faz alguma coisinha Algum passeio esses dias Porque a gente não vai De jeito nenhum Em negócio de carnaval Nada disso A gente vai ficar em casa Ou vai pra outra cidade Onde não tá tendo bagunça, sabe? Então é isso, gente Um beijo E até a próxima Tchau